Cerca de 6 milhões de reais vão ser investidos em projetos para beneficiar unidades de conservação de 7 estados da Amazônia. A repórter Carolina Becker tem as informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, é isso mesmo. O edital da Fundação Banco do Brasil vai selecionar projetos de comercialização ou beneficiamento de produtos sustentáveis da biodiversidade. E para ajudar os interessados em participar dessa seleção, está sendo realizado um seminário. A gente vai conversar agora com Maria da Conceição Gurgel, da Fundação Banco do Brasil. Boa noite, Maria. Como que funciona esse seminário? Que tipo de informação os participantes vão encontrar? Boa noite. Nós estamos divulgando esse seminário, a Fundação Banco do Brasil e o Instituto Chico Mendes, com o objetivo de divulgar o edital e de esclarecer dúvidas de eventuais interessados em participar do evento. Que tipo de dúvidas? Eles podem esclarecer como preencher uma proposta, quais são os produtos que vão poder ser financiados com esse edital e outras dúvidas interessantes de quem tem interesse em participar do edital. Você pode falar um pouquinho mais do edital? Qual a ideia dessa seleção e quem pode participar? Bom, o edital está voltado para as populações extrativistas da região do bioma Amazônia. Este edital tem um valor de 6 milhões de reais, que são recursos da Fundação Banco do Brasil e do Fundo Amazônia, que é gerido pelo BNDES. E cada projeto pode ser apresentado num valor de até 450 mil reais. Quem pode participar dessa seleção? Podem participar associações e cooperativas dos extrativistas desta região Amazônia. Obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 18 de novembro. Mais informações no site da Fundação do Banco do Brasil. Aline. Muito obrigada pelas informações ao vivo, Carolina Becker. Obrigada. Obrigada. Obrigada.